Meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estou aqui mais um dia com vocês trazendo notícias sobre o processo seletivo do IBGE. Hoje nós vamos falar sobre a PM do IBGE, porque o IBGE divulgou qual é a banca que vai ser responsável pelo certame, beleza? Só que antes de nós iniciarmos as notícias e os vídeos, hoje eu quero te pedir encarecidamente que deixe seu like aqui nesse vídeo, beleza? E se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, já ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que nós estamos trazendo vídeos diariamente aqui e lá no meu outro canal secundário também. Inclusive hoje já está sendo lançado um vídeo com 5 questões lá no meu outro canal. Então o link do meu canal, do meu canal secundário, está aqui na descrição, beleza? Então já inscreva lá também, ative o sininho, porque lá vai ter vídeos todos os dias de questões do IBGE. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, hoje o IBGE divulgou no Diário Oficial da União qual é a banca que vai ser responsável pelo certame. Lembrando que a PM do IBGE vai ser um processo a nível nacional. Então vai ter vagas quase em todas as cidades do Brasil. Só não vai ter nas cidades que não tem sede do IBGE. Mas em todas as cidades que tem sede do IBGE vai ter vagas para a PM, beleza? O processo também seletivo de a PM é para duração em até 3 anos. Quem conseguir passar vai conseguir trabalhar 3 anos no IBGE. Com salário em faixa de 1.700 ou mais e com vários auxílios aí também, belezinha? Então, pessoal, a banca que foi escolhida pelo IBGE para fazer o certame de ATM com 5.623 vagas vai ser o SEBRASP. O SEBRASP mesmo, a SESP, né? Lembrando que a SESP também, pessoal, ela é responsável pelo processo seletivo de recenseador do IBGE. Então ela vai ficar responsável pelos dois processos seletivos, recenseador do IBGE e a PM do IBGE, belezinha? Então vai ficar fácil uma vez que você estudando para um ACM, ACS, que é nível médio, né? Assim como a PM também é nível médio, você estudando a SEBRASP, você estará estudando para os dois, certinho? E o edital, Andrade, vai sair quando? Eu creio que logo, logo o edital sai. Por quê? Nós já temos a banca aí, né? Então se já foi anunciada a banca aí, com certeza o edital já está bem próximo de sair aí, certinho, pessoal? Além dessas 5.623 vagas, nós vamos ter também Supervisor de Coleta e Qualidade 552, Agente de Pesquisa por Telefone 300 e Supervisor de Pesquisa com 25 vagas. Só que esse Supervisor de Pesquisa, quem ficou responsável foi o IBFC, beleza? Ficou responsável pelo edital de Supervisor de Pesquisa com 25 vagas. E lembrando também que a gente pesquisa por telefone Supervisor de Pesquisa e Supervisor de Coleta e Qualidade vai ser apenas lá no Rio de Janeiro. Agora a PM vai ser a nível nacional, beleza? Então fique conosco, estude conosco aqui no nosso canal. Temos várias questões, várias dicas sobre a PM, tirando as suas dúvidas aqui, belezinha? E é o seguinte, pessoal, é assim que sair o edital, nós estaremos junto com vocês, trazendo todas as notícias, os detalhes, tudo no detalhe mesmo. Vamos te acompanhar até na inscrição para você não errar nada na hora de pagar seu boleto, gerar a gru para pagar o boleto, do mesmo jeito que nós fizemos ano passado. Lembrando que eu sou o ex-recenseador do IBGE, trabalhei no IBGE em 2017 como recenseador, né? Então eu tenho essa autonomia de falar para vocês sobre este processo. Então é isso aí, a dica de hoje, né? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já senta o dedo no like aí, já inscreva neste canal, já ativa o sininho e vai comentando suas dúvidas relacionadas à PM. Andrade, vai trazer questões de APM do IBGE? Vamos sim trazer questões de APM do IBGE, recenseador do IBGE, ACM, ACS. Estamos aqui desse outro lado da tela, trabalhando arduamente para vocês terem um conteúdo top aí na sua casa, belezinha? Grande abraço e até o próximo vídeo. Sem falta, hein? Falou!